Wall Street didn't build this country, the middle class built the country, and the people who built this country from the ground up, the workers, I love our blue collar workers, I consider myself in a certain way to be a blue collar worker, tá vendo, moleque, os caras no desespero, eles apelam até pra discurso comunista, mas tudo bem, exaltaram os trabalhadores, falaram os trabalhadores, então, bora, bora pegar a lógica aqui do nosso amigo, John Stewart, I consider myself in a certain way to be a blue collar worker, we love and respect the hard working people of this country, although I'm pretty sure they don't always feel the love, I need assistance to pay my rent, after 25 and a half years, I make $8.99 an hour, I dropped out of college, I had to, I couldn't afford it, my mother couldn't afford it, I worked 7 days a week, now I can't afford to retire because of health care, I need child care, like, I need my next breath, I have two degrees, I have student loans and bachelor's degrees and 14 years experience, I should not have to come ask for food, I'm living paycheck to paycheck, if I live in a country that says it's number one, why do I feel like, you know, I'm at the bottom of the barrel? É, meu parceiro, o número um do mundo só pros mais ricos dos mais ricos, né, a galera mais pobre dos Estados Unidos tá fodida igual qualquer outro pessoal do resto do mundo. Tô gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela, pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder, obrigada. Anybody know what might help them? Single-payer health care, government-paid child care, free college, government-healthy food, early education, child education, universal child care, guaranteed job for everyone, with a family-sustaining wage, adequate family and medical leave, paid vacations and retirement security. You all are dead on right, that is exactly what we need to do in this country, but I sense the tone in your voice, why aren't we doing those things? If that's not socialism, I'm not sure what is. Every socialist wish list item. Socialist and globalist wish list. Socialist fantasy. Paradise for all. So there it is. We cannot give our hard-working, leather-behanded heroes their basic needs, because that's... Socialism. Job-killing, soul-crushing socialist agenda. I mean, hello, Venezuela. They want to take your pickup truck. They want your money, and if you won't give it to them, they'll take it. They want to rebuild your home. Socialism. Get mad, they can. Destroy. Socialism. Kills. People really die. It's despair, destruction. It's starvation, poverty, squalor, chaos, death, 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 death. They want to take away your hamburgers. Cara, e é maneiro que quando o liberal desesperado para atacar o socialismo, né, ele vai falar das mazelas do socialismo, e aí quando ele vai descrever elas, ele fala tudo que está dando errado no neoliberalismo, né? Como se o liberalismo, o capitalismo que a gente vive hoje, não tivesse nada disso, né? Não tivesse morte, não tivesse fome. Tudo o que ele descreve que vai acontecer no socialismo é o que está acontecendo agora no capitalismo com a maioria da população. Então a gente vê uma demagogia e falta de senso, né, irmão? So we know that socialism is evil, but if you would indulge me for just a moment, why is it evil again? What does socialism do? It allows the government to choose winners and losers. And that is one of the things that we as conservatives fight against. There's only one problem with this. And that is government picks winners and losers all the time. The airline industry has gotten a $50 billion lifeline. $23 million incentive package for Amazon. JPMorgan Chase got $25 billion. Chrysler got some $7 billion. $700 billion of your taxpayer money to Wall Street big banks. Wisconsin is giving Foxconn $3 billion. So it turns out that the government is picking winners and losers. It's just picking corporations to be the winners. Man, I would imagine that good free market capitalist... Vai dar 3 bilhões de incentivo para uma empresa privada, tá ligado? Se desse... Se esse dinheiro fosse investir através do Estado, na geração de emprego, por exemplo, na indústria civil, fazendo obras, tá ligado? Gerando a mão de obra ali da galera, isso ia ter um retorno muito maior e não ia concentrar essa rela toda, né, que é, ao meu ver, né, a grande parte do problema do neoliberalismo é a consideração do neoliberalismo. We hate this type of socialist intervention. We must save Boeing. Stabilizing the banks was essential. We incentivized Amazon to come, as we incentivize every big business to come. $10 billion is a small price to pay. We're saving a company of that magnitude. So, apparently, government picking winners and losers, in this case, is great. By the way, not only does the government pick winners and losers, but with these bailouts, they're apparently picking losers and turning them into winners. Just out of curiosity, what would you say if we bailed out a person? They started sending checks to people, getting them a little bit more reliant on government, a little bit more reliant on government. And now they are full-blown incentivizing laziness. Because why work hard? Why work hard when the government is going to cut you a check? The welfare state has incentivized women to marry the government and allowed men to abandon their financial and moral responsibility. When corporations fail, you pay for it. But when they succeed, it's theirs. They socialize their losses and privatize their gains. Why do we allow that? See, this is the lie they tell you. That all this money flowing towards corporate moneyed interest is actually for your benefit. The government intervention for corporations is our free market. But the government intervention for workers is socialism. It's exactly this. And, cara, a falsa sensação de escolha nos Estados Unidos é um bagulho muito assustador, né? Quando a gente recebeu aqui o juiz Rubens Casara, que ele estava falando do livro dele, A Criação do Idiota, o Processo de Idiossubjetivação, tem um trecho que me marcou, cara, que é justamente sobre isso, né? Ele falando dos problemas nos Estados Unidos, né? E a falsa sensação de escolha. A gente tem ali o Trump, que é republicano, e o Biden, democrata. E a gente acabou de ver, primeiro o governo do Trump e agora o governo do Biden, e os dois, uma desgraça social para os Estados Unidos, né? E eles têm ali propostas diferentes de como administrar o neoliberalismo, como se o resultado fosse ser muito diferente, acaba que não vai ser, tá ligado? Porque o problema é o neoliberalismo em si, e não se é gerido por um democrata ou por um republicano, tá ligado? E aí, por isso que os Estados Unidos têm que ter essa demonização do conceito de socialismo, e o comunismo é o inimigo sempre, porque é disso que o império precisa, né? Conseguir perpetuar, eternizar a cadeia, a dinâmica de exploração da forma que ela é. E aí, utilizar o Estado pra quê? Pra aprofundar ainda mais essas raízes coloniais dessas empresas. E não pra ajudar a porra do trabalhador, isso que não faz o menor sentido, mané. Obrigado.